Música Estamos aqui com o Ademilson, jogador de São Paulo. Qual a importância de participar de um jogo beneficente desse para você, Ademilson? É importante, acho que não só para mim, mas para todos. A gente saber que está ajudando outras pessoas também é muito importante. Temos que parar de pensar só na gente e também ajudar as outras pessoas. E acho que é importante, talvez um monte de gente poderia estar em casa fazendo nada, ou fazendo uma coisa que não seja relevante. E estar aqui ajudando outras pessoas é muito importante, não só para mim, mas ter certeza que todos que saem daqui hoje vão sair muito felizes. Tá legal, e falando de futebol, para ano que vem, como é que você projeta São Paulo? E para você, lá com o Muricy? Continuar, continuar trabalhando, tentando, e se Deus quiser, destitular. E conquistar títulos que for faltando nessas temporadas. Tá legal, obrigado. Você acabou de assistir uma produção 100% Arquibancada Show. Se você gostou, compartilhe nas redes sociais. Dê um gostei e inscreva-se em nosso canal. Arquibancada Show, seu novo programa de futebol. Pois aqui, quem escala o time é você, torcedor. Just do it right, do it right, do it right.